Olá, sou da tribo do Ghana. Antigamente, no Ghana, era como em todo lugar da África, as mulheres casavam de força. Tem a família do marido que vê uma menina estar passando, obriga a família a casar com essa menina. Mas tem o momento que foi revolucionado por uma mulher, que fez um escândalo quando tirou a filha dela, aí os homens mudaram a estratégia, começaram a fazer colar. Esse colar é para homens, tem colar e tem pulseira. Aí o homem que era pronto para casar, que ele se sentia mesmo casar porque ele precisava ter uma casa para ter uma mulher para cuidar. Aí o homem usava esse colar e pulseira. Aí todo mundo na rua fica sabendo que ele está pronto para casar. Usava assim. Aí ele passeando, passeando, ele vê uma moça linda, começa a conversar com a moça. Aí a moça vai ver ele mesmo com o outro colar na mão. Sabendo que ele se colar e se coloca no pescoço dela, vai ser casamento. Mas se a moça se sentir vontade, vai deixar o homem colocar colar no pescoço, aí duas famílias vão se juntar agora para fazer casamento. Agora começar, lá que surgiu casamento voluntário, não tinha mais esse negócio de obrigar. Aí ficou assim, longo do tempo e todo o país pegou metodo. Por isso que eu trouxe esse colar para Júlio amarrar a Débora, para a Débora não fugir mais. E aí Obrigado.